Espero que estejam todos bem, todas bem, e que o ano de 2019 seja um ano excelente para os vossos projetos, para as vossas vidas e que tudo corra segundo as vossas expectativas também. Estou aqui só para vos falar muito brevemente nos dois seminários que conduzirei na escola de inverno e ecologias feministas de saberes. O primeiro vai ser juntamente com o meu colega José Manuel Mendes e vamos nos dedicar a pensar sobre as questões das metodologias de investigação. A partir da ideia de co-presença, de boventura, artesania das práticas, vamos pensar também como estamos a praticar e como estamos a desenvolver metodologias que não sejam extrativistas, por um lado, e ao mesmo tempo com as quais possamos praticar e exercitar a partilha da autoridade, da autoria e, portanto, o poder de interpretar que não pertence apenas à ciência e à universidade. Nesse seminário vamos partilhar as nossas experiências diferentes na África Austral, no meu caso, e na Índia, no caso dele, e iremos trabalhar a partir das nossas próprias condições de trabalho de campo e como olhámos e pensámos e refletimos sobre aquilo que nos era dado e como poderíamos encontrar algumas saídas e entradas para novas metodologias tecnologias e novas formas de fazer ciência. O segundo seminário será no último dia da escola de inverno e vou estar mais focada nas questões da economia feminista, nomeadamente sobre um aspecto em particular, que tem que ver com a dicotomia entre trabalho produtivo e reprodutivo e como essa forma de encarar e olhar para o trabalho das mulheres tem vindo ao longo dos tempos, apesar de muito trabalho das feministas e das economias feministas, em chamar a atenção para o valor e para a importância do trabalho chamado de reprodutivo. Queria dizer que, queria discutir se manter essa dicotomia e manter também a ideia que a divisão sexual do trabalho com base nessa essa dicotomia explica a subalternidade das mulheres e também abre caminhos a outras propostas de emancipação. Eu gostaria de discutir se realmente não estamos em condições ou se não temos evidências suficientes para considerar que todo o trabalho das mulheres, seja na área da comunidade, seja na área social, na área do doméstico, na área industrial, enfim, que todo o trabalho das mulheres é essencialmente produtivo e nomeadamente o trabalho desenvolvido naquilo a que chamamos a esfera do doméstico e a esfera da comunidade. A partir de leituras de várias feministas e também na observação e no trabalho empírico ao longo dos anos que as mulheres têm vindo a fazer, tanto na Europa como na África Austral, no Sudeste Asiático e na América do Sul, defendo a tese que todo o trabalho das mulheres é um trabalho produtivo e só assim nós conseguiremos, talvez, encontrar outras chaves de leitura e outra capacidade de discutir, a partir do meio-melhóptico feminista, das epistemologias do Sul, formas emancipatórias de pensar o trabalho no nosso século. Eu espero que venham a gostar. Nós estamos muito entusiasmadas, todas e todos, que estamos a preparar esta escola, tanto os seminários como as oficinas, os materiais que queremos partilhar convosco, as ideias também, como vamos avaliar, como vamos conseguir prosseguir e contamos convosco para fazer este caminho, caminhando juntas e com muita vontade de aprender. Obrigada. 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 Obrigada.